Olá, meu nome é Marcelo Lucas, sou estudante da Geografia da Universidade de Brasília. Venho apresentar brevemente o meu projeto de iniciação científica, que tem como título Mapeamento dos Instrumentos Legais que Orientam a Atuação dos Trabalhadores de Saúde no contexto da pandemia da Covid-19 em territórios indígenas. Fui orientado pela professora Helen Gurgel e tive como colaboradora a professora Vera Lopes. E para dar uma introdução, em 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional da Covid-19 e esse estudo teve como objetivo identificar quais são as recomendações das instituições nacionais e internacionais relacionadas às emergências em saúde pública no que diz respeito às medidas de proteção e prevenção dos trabalhadores da saúde e se há medidas preconizadas para os trabalhadores da saúde indígena no Brasil. É importante voltar o olhar para os trabalhadores da saúde porque eles também são grupos de risco. por estarem expostos diretamente a pacientes desinfectados e eles estão mais propícios a receber uma alta carga viral. Para realizar esse estudo, uma metodologia foi seguida, uma metodologia de quatro passos e todos os procedimentos dessa pesquisa foram realizados por meio da internet. O primeiro passo foi uma busca por organizações internacionais relacionadas à saúde e nisso também veio pesquisas sobre dispositivos legais que regem essas organizações, a relação entre o Brasil e essas organizações e quais são as normas que os países membros precisam seguir para se manter dentro dessas organizações. O segundo passo foi um levantamento bibliográfico de produções sobre saúde indígena e sistema de atenção primária em saúde. O terceiro passo foi uma revisão de instrumentos legais que regem a saúde no Brasil e, a partir dessas três etapas, planilhas foram organizadas e mapas foram confeccionados. E a última etapa foi uma pesquisa sobre a situação dos trabalhadores da saúde no Brasil e a situação dos 16. Este é um dos mapas confeccionados. Os 16 são os Distritos Sanitários Especiais Indígenas, são as áreas de atuação dos profissionais de saúde indígena. E os resultados foram bem interessantes. O que foi possível observar foi que as discussões relacionadas à proteção e à prevenção da saúde dos trabalhadores não são discussões atuais, ocorrem faz décadas. Durante a pandemia, o OMS reafirmou que existe uma tria de base que faz com que as medidas possam ser efetivas. E essa tria de E, acesso à informação, instrução de profissionais e treinamento em saúde e segurança ocupacional. Foi possível também encontrar algumas orientações da OMS. Desde o início, a OMS já falava sobre o uso de EPI e sobre o PCI, que é a prevenção e controle de infecções, e o EPI é equipamento de proteção individual. Temos essa tabela de orientações iniciais. Então, tem a máscara, tem a promoção da saúde mental, temos protocolo de avaliação, triagem e tratamento de pacientes, sobre afastamento em casos de infecção. Então, temos umas orientações bem estruturadas relacionadas à prevenção e à proteção da COVID-19. E aí, o que pode ser concluído disso tudo? Do trabalho feito, da pesquisa realizada? É que, apesar dos DCEIs terem recursos destinados a eles, apesar de que há orientações tanto da OMS quanto do Ministério da Saúde, os trabalhadores da saúde indígena continuam em uma situação precária. Então, o Conselho Nacional de Saúde reconhece que os trabalhadores estão passando por desgastes físicos e emocionais durante a pandemia. E isso envolve insônia e desejo de suicídio. A situação dos trabalhadores da saúde vem antes da pandemia também. Nós temos uma questão de segurança relacionada à falta de contratação estável e de recursos humanos. Então, tem condições de trabalho extremas em áreas de muito difícil acesso. E a solução para isso que pode ser concluído é que, também, em questões de resolução das questões da pandemia, é necessária uma questão de resolução estrutural. É necessário investimento em quadro de profissionais estável, melhoria da infraestrutura para os trabalhadores, porque a pauta desses elementos é um problema grave que afeta a ação dos profissionais e a vida dos profissionais. Enfim, é isso. Obrigado pela sua atenção.